Vem, 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 vem Cê dá pra trabalhar na Escócia Pois eu vou comer a Letícia Amanhã vai ser a Larissa Na minha base brota uma gostosa todo dia Eu tô adorando essa vida, então toma 1972 Adoro, adoro essa vida Putaria, 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 putaria Então toca, adoro essa vida Putaria, putaria Adoro, adoro essa vida Vai, 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 vai Chama o teu vulgo malvadão Vai, 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 vai Chama o teu vulgo malvadão Toca, 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 soca tudo com pressão Toca na troca 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 na tro Na minha base brota uma gostosa todo dia Eu tô adorando essa vida, então toma Adoro, adoro essa vida Putaria, putaria, putaria Putaria, putaria Putaria, putaria, putaria Obrigado.